Salve, bicho, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi, novo Doutor Estranho, mas todos os personagens são o Nando Moura. Lá no canal Doutor Zono, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora acompanhar mais um Pupizinho aí, dentro de um tempinho que eu não trago. E esse daí tava aparecendo pra caramba pra mim em off. E, bom, eu falei, cara, eu não vou ver porque eu vou esperar assistir o filme primeiro. E como eu já assisti com vocês lá na Twitch, inclusive o link tá na descrição, caso vocês queiram me seguir lá também, agora eu posso ver aqui de boa sem tomar spoiler. É claro que se você ainda não viu, cuidado que tem spoiler. Mas enfim, então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E rei, tesapoderosa, Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! Alexandre Maria da... Aventuras de um corno manso em um multiverso. Começou. Ele começa tendo um pesadelo terrível. E assim que ele acorda, ele começa a viver a sua vida de chifrudo, sem vergonha, porque ele vai no casamento da namorada que ele tinha. Ela ainda o convidou para fazer com que este corno desgraçado sopra ainda mais. Ainda manda o convite pro casamento. É, e o corno não vai lá sofrer. Aí o desgraçado vai lá, entra no casamento, chega no banco e tem um cara do lado zoando, o doutor Chris Teckles. Aí você salvou o mundo, podia ter feito um trabalho melhor, não dava pra fazer um trabalho melhor, não? Não dava, porra. Salvei o universo, filha da puta. Salvei o universo, mas tá aqui como corno manso. E aí ele fica... A ex-namorada dele é tão cínica e fela da puta, que ele já fala assim, olha, o apetitoso que está me degustando agora, ele é seu cã, ele quer me conhecer. Aí chega o cara assim, é um prazer conhecer o cara cuja ex-namorada agora eu posso degustar toda noite. E de repente aparece um monstro, uns tentáculos destruindo a cidade. Chame o corno, o corno vai nos salvar. Nos espera duas vezes, põe a capa vermelha dele de toureiro, toureiro. Ele é o touro, chega com o seu amigo gordo saboreno. O monstro tá lá atrás de um mexicano. Ai, caralho. É você, pô. Eu sou América Chaves. Muito bem, eu não me merda, mas por que que este monstro tentaculante tá lá atrás de você, hein? Eu viajo através dos multiplanos, faço várias capirotagens. É o seguinte, para lhe defender, eu vou pedir ajuda à Wanda. Mas resumindo, Wanda está muito louca, virou uma puta louca. Esta é a história. E aí chega lá o doutor estranho pra Wanda, que não sabe ainda que ela é uma puta doida. Tem uma mexicana aí que percorre os multiversos e tem vários monstros doidos atrás delas e nós precisamos defendê-la. Sim, agora eu leio um livro maligno, virei a alfa da vida, quero encontrar os filhos que eu não tive e eu preciso dessa mexicana pra chegar lá. Então quer dizer que é você que está fudendo tudo, Wanda? Me entrega a mexicana aqui que o Paulo vai comer. Vai pra porra. Aí ele volta lá, volta lá pro tempo do Lin Kuei, o amigo Samuano já chamou vários orientais, os tempos monásticos da puta que eu pari. Aí chega lá o doutor estranho, agora a Wanda é uma puta doida e está aqui pra fuder tudo, vai fuder com tudo. Aí a mexicana fala assim, mas você é um corno, pô. Você contou pra mulher que quer fuder tudo, onde é que eu estava e qual que era o plano pra defender, contei. Mande os arqueiros para a torre. Que arqueiros, caralho, que bosta de arqueiros? Vocês são os maiores magos do mundo, vocês têm dinheiro pra comprar uma cara 47, bazuca, cilhão, caralho, manda arqueiros, você vai fuder. Você voa a Wanda lá, fudeu a porra toda, os monges da puta que eu pari no seu fudendo. Doutor Estranho e a mexicana foram pra outra. Ah, caralho. Nossa, que diferente aqui, que tem paçoca, o olho malhadinho. Mas eles são capturados, chega em contra a sua namorada que o corneou no universo anterior. Só queria fazer uma pergunta, nesse multiverso eu sou corno também? Você morreu aqui nesse universo, mas você é corno também. Você vai falar com os bambambãs aqui, os iluminatis. Aí você tem a Capitã Marvel da diversidade, a Capitã América feminista, o Homem Borracha, o monocorno da voz potente, cadeira de rodas, careca, quem é que chega? Professor Chave Rola. E como é que é? Como é que eu sou nos outros multiversos? Você é um filho da puta corno manso. Fique aqui porque o problema não é a Wanda não, é você que fode tudo. Mas como eu fode tudo? Você fode tudo, cara. O cara não vai pra faculdade e você decidir alterar a realidade pra mudar todos os universos. O problema é você, seu imundo, seu desgraçado. Calma, calma, calma agora. Você tá chegando a feiticeira escarlate nesse multiverso, vai foder a porra toda. Nós vamos resolver, nós vamos parar essa vagabunda louca que está fudendo tudo. Aí o Chave Rola captou a América, captou a América e se fode. Você sabe, feiticeira escarlate, que o monocono da voz pode acabar com você com única palavra? Você fica meu, veneno, veneno de novo. Nossa. Ah, é? Vou deixar ele mudo. Aí ele fica mudo. Aí estoura a cabeça dele. Pronto, o monocono morreu. Qual mais? É o homem borracha. O homem borracha vai salvar alguma coisa. A bosta do homem borracha. É o homem borracha. Aí ele vai lá, vai tentar salvar. Não dura um segundo. A Wanda pega ele assim, desfia o cara. Ele se fode lá. Aí chega o Chave Rola. Toca até a musiquinha da X-Men. Eu vou salvar essa porra aqui. Aí entra lá na cabeça. Oh, tá a Wanda do bem lá presa debaixo de uns escobras. Ah, tô fudido aqui. Morreu o professor Xandieta. Doutor Estranho. Mano, que merda, mano. Talvez eu possa entrar em contato com o Doutor Estranho deste multiverso aqui. E ele vai nos ajudar. Aí for atrás dele, chega lá o Doutor Estranho do multiverso. Me prove que você é o Doutor Estranho de outro multiverso de verdade. Mas você não tá me vendo, cara? Eu estou com a mesma cara. Eu com os mesmos cabelos brancos aqui do lado da cabeçona. Conte uma história que só eu sei. Você é corno. Mas nós não falamos muito disso, né? Só que eu vou lhe ajudar com uma condição. Você tem que arranjar pra mim a mulher que te corneou. Eu sou corno. Eu acabei de falar pra você. Eu sou corno. Nem pra mim, nem eu tenho a mulher. Ou você vai arranjar a mulher pra mim. Eu não tenho mais. Conversa. Então você que é corno quer me cornear. É um outro universo. É a corneidão infinita. Que merda é essa? Então nós vamos lutar. Aí começa uma luta de notas musicais. Que zoado, mano. Aí começa a quinta sincronia de Beethoven. Aí começa a música do Ayrton Senna. E aí ele mata o outro doutor do cornoverso lá. Aí vai lá o doutor estando junto com o outro universo. Vai descer o cacete na banda. Desce o cacete e porra nenhuma. Leve um coro da banda. Leve um coro. No final eles deixam. Não conseguimos. Vamos deixar você fazer o que você quer. Aí ela faz o que ela quer. Ela chega lá no outro universo. Onde estão lá os filhos que ela nunca teve. E aí os meninos são os filha da puta também. Eu quero sorvete. Eu quero fazer bagunça. Eu quero a putaria. Os meninos estão no universo. Ela chega que nem a feiticeira. Ela dá um coro nela mesma de outro universo. Aí vai ficar assustado. Você é uma puta doida, porra. Você está descendo o cacete na nossa mãe. Aí o doutor estando. Não era isso que eu estava tentando lhe dizer desde o começo. Não era isso que o Samuano estava tentando lhe dizer desde o começo. Ela fala, eu sou uma puta doida mesmo. Eu vou me matar. E boom. Será que se mata mesmo? É, nem tão, né? Bom, gente. Esse daí foi o Tô Lizono. Trazendo um compilado aí de zoeira, né? De poop. Enfim. Com a narração maravilhosa do Nando Moura. Quando ele vem falar de algum filme que ele não gostou. E, mano, eu tenho que concordar. Porque, mano, eu vou te falar a real. Cara, esse filme, ele foi muito... É, na moral. Eu acho que o primeiro filme realmente é melhor do que o segundo. Porque eu vou te contar, cara. O nome do filme é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas parece que é a América a Chave no Multiverso da Loucura. Parece que é a Wanda no Multiverso da Loucura. Parece que é o Gold Samuano no Multiverso da Loucura. Mas o Doutor Estranho mesmo não faz porra nenhuma, tá ligado? É verdade. Olha, eu vou te contar. E, realmente, ele parece mais um corno-manso de merda. Que fica correndo pra lá e pra cá toda hora e não faz porra nenhuma, tá ligado? Eu achei muito zoado. O cara, a Wanda, sozinha, conseguiu destruir lá o Sancton, cheio de magos. O Mago Supremo tava lá, o Doutor Estranho tava lá. Todos os outros magos tava lá. De um enche o outro, de frio, que era o problema que tava lá. E aconteceu nada, tá ligado? Aí vem a América a Chave. Ela toma um susto com a abelha e abre um portal. Mas ela tá passando por vários problemas e ela não abre o portal. Ela não sabe abrir. Aí chega no final, vem o Doutor Estranho, dá um discurso no Júdson. E, pronto, ela consegue desbloquear o poder a hora que ela quer. Que coerente! Mano, é realmente esse filme aí, sei lá, mano. Olha, eu vou te contar real, uma bosta, bicho. E aquele olho, mano, é que o Nando Moura não falou. Mas, mano, aquele olho na testa do Doutor Estranho, vou te falar real. Eu acho que eu faço um refeito melhor, mano. Só não vou tentar fazer aqui agora porque eu tô cansado. Aham. Bom, o link do vídeo do Doutor Zona vai estar na descrição, tá bom? Vamos deixar lá um likeão pro cara pra ajudar ele. Tá? Se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá! E aí